Ah, que lindo! 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 Ah... Davi, você é como um filho para mim, um presente de Deus. Eu sei que você vai cuidar muito bem da Mikau. Uma nova família se formando, eu sei que vocês terão muitos filhos. E essa união é um novo começo para um caminho promissor que trará benefícios para todos nós. A Davi e Mikau! A Davi e Mikau! Ah, que lindo! Não! Tchau, tchau, tchau! E aí Até quando você vai ficar com essa cara lavada, dando uma de bom homem? E você pode ter o prazer de destruir a vida do seu próprio filho? Filho? Você acha mesmo que ainda pode se chamar de meu filho? Eu não tenho filho Chega de fingimento Você me paga, seu maldito! Nabal! Parem com isso! O que está acontecendo aqui, Nabal? Que deixe em paz O que você quer, Aline? Eu não posso mais te cumprimentar? Eu não presto mais esse tipo de serviço Você não quer Não é isso que eu quero O que faz aqui, então? Eu... Eu sinto sua falta Ah, é? Continua? Você sente minha falta O que mais? Abner, eu não vou perder meu tempo com você Você se incomoda se eu ficar aqui com você? Não Pode ficar Obrigada Eu não quero que ninguém me incomode Que belo casal eles formam, Rissaú Verdade Muito obrigado por tudo o que o senhor tem feito pelo meu filho Davi Não tenho o que agradecer, Gissé O Davi é como um filho pra mim Eu só quero o melhor pra ele A última vez que eu fiquei feliz assim pelo Davi Foi quando ele esteve com o profeta Samuel O Davi já esteve com o profeta Samuel? Sim, senhor Na verdade, toda a família Nós fomos convidados pra participar de um sacrifício Que o profeta fez em Belém Eu não sabia que você é ancião, Gissé Eu não sou Rei Saúl Desculpa a demora Esses são Saúl e Pautiel Tchau Olá Vamos nos sentar? Saúl Por favor Sente-se aqui Tem certeza que eu devo me sentar aqui? Sim, sim Por favor Ei, Saúl Está bem? Vai Não é que eu estou bem Não é que eu estou bem Não é que eu estou bem Obrigado.